Oi turma, eu sou a Luísa e essa é a nossa segunda aula sobre vírus. É importante que vocês assistam a primeira antes porque nela eu trato alguns conceitos estruturais que são fundamentais para todos os vírus, mas nessa aula em específico eu vou falar de dois temas que são vírus de RNA simples, usando como exemplo o vírus da gripe, e também vou falar um pouco sobre o coronavírus. Então é isso e vamos lá. Agora a gente vai para o vírus de RNA simples, que é o vírus da gripe. Ó, vocês viram? Eu fiz clicar de novo. Uh! Recursos avançados aqui para a professora. Bom, o vírus da gripe, primeiro eu vou falar um pouco sobre a gripe para depois explicar sobre o vírus de RNA simples, né? Que aí eu já te dou base para você falar sobre gripe, às vezes escrever uma redação sobre gripe e responder questões que têm conhecimentos mais gerais sobre saúde, né? Que geralmente cobram gripe. Bom, a gripe, ela é uma doença infecciosa causada pelo vírus de influenza que afeta mamíferos e aves. Esses vírus, eles costumam contaminar entre 3 e 5 milhões de pessoas por ano, mas por eles terem uma virulência baixa, ou seja, eles serem pouco nocivos à célula, ou seja, eles conseguem se multiplicar, mas não necessariamente eles matam células em massa, não necessariamente eles prejudicam o organismo humano, tipo, causam danos graves, danos sérios, ele mata apenas 0,01% da população que ele contamina, né? Mas isso também varia de acordo com o tipo de influenza. Bom, a taxa de mutação do vírus da gripe é muito alta, por isso é muito difícil que a gente tome uma vacina para a gripe e fique imune a vida toda. Geralmente, o que os órgãos de saúde fazem é fazer uma previsão dos tipos de influenza que vão estar em alta naquele ano, e aí eles fazem uma vacina voltada para aqueles tipos para tentar oferecer uma imunidade para a população contra aqueles tipos de influenza que vão estar mais recorrentes, né? Aí, todo ano, tem que tomar vacina justamente porque a taxa de mutação do vírus é bem alta e a vacina não costuma ser efetiva por mais de 2 anos. Aí, a vacina é justamente os antígenos que são purificados e neutralizados dos tipos de... É isso que eu já falei, né? Dos tipos mais endêmicos da população. E aí, o tratamento, né? Quando você contrai a gripe, finalmente os seus sintomas vão ser febre, cansaço, algumas dores no corpo. E aí, o que você vai precisar fazer para melhorar é ficar em repouso, beber muito líquido, daí você vai tomar uma mitigação para aliviar os sintomas, né? Para tratar a febre, para tratar as dores no corpo. E para pessoas com o sistema imunológico muito debilitado, né? Como, por exemplo, pessoas que têm AIDS e não são tratadas, né? Que estão com uma baixa das células de defesa, são prescritos antivirais, né? Que combatem a gripe. Então, eles vão ali, estão atuando nos mecanismos de reprodução da gripe, né? De replicação viral do vírus da gripe, e eles vão barrar esses mecanismos e a gripe não vai conseguir se propagar dentro do organismo da pessoa. Mas, esses medicamentos, né? Por eles serem muito específicos e por a gripe geralmente ser branda para a maioria das pessoas, eles têm que ser restritos ao uso médico para eles não perderem suas eficiências, né? Para os vírus da gripe não desenvolverem mutações contra aqueles mecanismos, né? Que esses medicamentos usam. Bom, a transmissão da gripe, né? Como a gente está cansado de saber e como a gente está sendo tão reforçado agora que está tendo a crise do coronavírus, ela é direta, ou seja, se alguém espirrar na sua cara, você vai ser contaminado com a gripe. Se a pessoa espirrar, né? Que é a forma de espirrar o vírus da gripe, já que ele fica no trato respiratório. Se a pessoa espirrar no seu meio, a sua chance de encontrar a gripe é grande. Então, ela pode ser contraída por via aérea, né? Indireta. Por exemplo, uma pessoa espirrou numa mesa e você vai lá de botar a mão. Ou então, espirrou no alimento enquanto preparava e você vai comer. Aí, você pode ser contaminado com a gripe. E aí, a prevenção é isso. Eles vacinam os grupos de risco, né? Que são as crianças, os idosos, professores, pessoas que trabalham geralmente na área da saúde. E, por exemplo, pessoas que vivem em grande circulação, como por exemplo, carteiros. Eles vacinam esses grupos de risco, né? E aí, eles incentivam que nós tenhamos boas práticas de higiene e saúde pessoal. Então, que a gente lave as mãos, que a gente lave os alimentos, que a gente não fique tocando muito em transporte público. Por exemplo, evite ficar em ambientes fechados quando alguém esteja doente. Mais essas recomendações, assim, de boas práticas de higiene e saúde pessoal, né? Aí, falando agora sobre o vírus de RNA simples à gripe, a gente tem algumas peculiaridades. Bom, o envelope hipoproteico vai incentivar o tipo de vírus à gripe. Mas por quê? Bom, as proteínas que tem no envelope, né? Que estão representadas aqui em azul e em amarelo, elas são as hemaglutininas e as neuraminidases. Que podem ser representadas por H, né? No caso das hematoglutininas e com N, no caso das neuraminidases. Essas proteínas, elas têm subtipos e aí o subtipo identifica o tipo de influência. E aqui eu tenho alguns exemplos, ó. A H1N1 é porque ela tem o subtipo 1 da hematoglutinina e o tipo 1 da neuraminidase. H2N2 é o tipo 3 do H e o tipo 2 do N. E aí, vai evoluindo e cada um tem por volta de 10 subtipos de neuraminidase e hematoglutinina, né? Hemaglutinina, sempre falo errado, porque não. E aí, quando a gente fala sobre mutação do vírus da gripe, geralmente é uma mutação nessas proteínas do envelope, lipoproteína. E essas proteínas, elas também influenciam no tipo de gripe, né? Como eu já falei, e também no percentual que aquela gripe vai causar de dano no corpo, né? Se vai ser uma gripe mais branda, uma gripe mais grave. Por exemplo, a gripe suína, né? Que deu um susto no Brasil em 2009. Ela já era um tipo de gripe um pouco mais pesada. Que a gente teve que tomar medidas sanitárias mais rígidas, né? Passar muito álcool em gel e tudo mais. E a gente tem a gripe aviária, e a gente tem a gripe asiática e tudo mais. Esqueça, eu não preciso decorar não. Eu pôs aqui até para simplificar e para mostrar os subtipos, falar sobre potencial de contaminação e tudo mais. Bom, após a contaminação, os anticorpos vão ser produzidos para identificar o vírus através da lipoproteína. Por isso, e por apresentar alta traço de mutação, né? O que eu falei. Acaba que, se a proteína ficar mudando, compromete a resposta imunológica e muda o padrão de contaminação, né? Às vezes, uma proteína que encaixa com uma célula X, ela começa a encaixar com uma célula Y. Aí, ela passa a parasitar, por exemplo, se ela parasitar uma ave, ela passa a parasitar os humanos. E por aí vai. Entendeu? Aí, aqui falando sobre a replicação do vírus de RNA simples. Aqui, a gente tem esse esquema aqui, para vocês poderem desenhar, mas eu posso explicar tanto por aqui, quanto por esses slides aqui. De qualquer forma, eu vou explicar por aqui de uma maneira mais ampla, e depois eu só leio os slides para poder fixar com vocês. Aí, vocês pausam aqui, fazem o desenho, pausam lá e copiam as anotações do lado, lá embaixo do desenho. Bom, o vírus da influenza, ele vai se encaixar aqui com um receptor na membrana das nossas células, né? Que, no caso, é uma célula alveolar. Daí, ele vai se aderir a esse receptor, e aí vai acontecer a endocitose. Lembra que eu falei que a endocitose era importante saber, tanto para o bacteriófago, tanto para outro tipo de vírus? Pois é, a gripe, por exemplo, ela usa endocitose. Aí, vai ter a endocitose, né? Que é a formação dessa capa, né? Dessa cápsula aqui, ao redor do vírus. E depois, o cápsidio do vírus, ele vai se fundir com o envelope viral. Oh, perdão. O envelope viral vai se fundir com essa membrana aqui, né? Que englobou o vírus. E aí, vai liberar o cápsidio e liberar o material genético. Sendo assim, o que vai entrar no núcleo da célula, de fato, é o DNA genômico viral, né? Que é um RNA, que eles falam que é negativo. Que é um RNA que é complementar ao RNA mensageiro. Bom, sendo assim, esse RNA genômico, ele vai sintetizar um RNA mensageiro, né? E aí, esse RNA mensageiro, ele vai para dois lugares. Primeiro, ele vai ir para o citoplasma, né? Em direção aos ribossomos. E vai sintetizar as proteínas virais, né? Capsídio, proteínas do envelope, hipoproteico. E ele também vai, novamente, sintetizar complementariamente, ou seja, sintetizar uma fita complementar de RNA viral genômico. E aí, esse RNA, ele vai ser empacotado, né? Num número X de moléculas de RNA viral. E aí, juntando esse RNA viral e o capsídio, proteínas e etc., vai ter a formação do capsídio. Lembrando que essas proteínas que ficam na membrana, né? Do envelope viral, elas vão migrar aqui e povoar o envelope viral. Elas vão povoar a membrana. E aí, o capsídio do vírus vai encaixar nessa região aqui que está povoada e vai formar novos vírus. Agora, reexplicar com as palavras, né? Com o slide que eu fiz, escrito, né? Que cada aluno aprende do jeito. Eu, na escola, eu só aprendia lendo esquemas e imagens. Mas eu tinha amigos que aprendiam com escrita, resumo, esquema e etc. Bom, entrada. As lipoproteínas de influência, elas são compatíveis com células epiteliais do nosso sistema respiratório, né? Então, essas células aqui são chamadas células-alvo do vírus da gripe, né? Do influenza. Sendo assim, o que elas vão fazer é uma ligação entre as lipoproteínas e os receptores das células-alvo. Depois disso, vai ter a endocitose. E aí, vai ter o rompimento do endossomo, né? Que é aquela película que eu falei que engloba o vírus. E aí, vai ter a liberação do RNA viral no citoplasma. Aí, vão começar as atividades metabólicas. Então, a gente vai ter o RNA genômico entrando no núcleo e produzindo fitas complementares, né? Produzindo o RNA mensageiro. E aí, depois disso, parte do RNA mensageiro realiza a síntese proteica dos componentes virais, né? Enzima, capsídeo, lipoproteínas. Isso já no citoplasma, já se apoderando do ribossomo e dos aminoácidos presentes no citoplasma. Daí, parte do RNA mensageiro produz fitas complementares, que serão os novos RNA genômicos virais. Daí, tem a formação dos novos vírus, né? O RNA viral e as enzimas, eles vão ser agrupados dentro da proteína do capsídeo. E aí, as hemaglutininas. Isso aqui tá escrito errado, não tem esse D. Nossa, tá tudo errado, gente. Me desculpa. Tá escrito do jeito que eu escrevi antes. Depois vocês vão lá no slide de volta. É hemaglutinina. E as neuraminidase. Neuraminidase. Olha só, gente. Muito difícil de falar. Neuraminidase. Elas vão migrar pra membrana citoplasmática da célula infectada pra constituir o envelope lipoproteico. Quando o capsídeo encostar na membrana celular, ele vai ser envolvido por ele, formando assim um envelope viral. Daí, o broto vai ser ejetado da superfície da célula na forma de vírus, né? Que é o vírus que tá inativo, que não tá dentro de uma célula e que tá à espera de encontrar uma outra célula pra parasitar. Agora a gente vai falar sobre retrovírus, né? Sobre AIDS. Primeiro dano para o panorama sobre essa doença. A AIDS, ela é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Imunodeficiência adquirida. Em espanhol, inclusive, se fala SIDA, mas é que no Brasil a gente adquiriu a mesma sigla dos Estados Unidos, né? Que é a AIDS. Mas essa sigla é feita pelas iniciais de cada palavra, assim, da doença. E ela é causada pelo vírus HIV, que é o vírus da imunodeficiência. A AIDS, ela contaminou ao longo da história de 32 milhões a 44 milhões. E esses são dados de 2008, né? Já que eles são atualizados... 2018, perdão. Já que eles são atualizados de 2 em 2 anos pela UNAIDS, né? Que é uma organização, é um sub-órgão da ONU que controla e provém ações pro controle da AIDS. Bom, a mortalidade da AIDS, a gente fala que ela não existe, porque o que mata na AIDS não é o vírus em si, mas sim as doenças oportunistas que acometem o corpo do aidético, caso ele não seja tratado, depois que o sistema imunológico dele tá muito reprimido. Então, uma pessoa que tem AIDS, ela não vai morrer de AIDS. Ela vai morrer de gripe, tuberculose, ela vai morrer de doenças que normalmente não matariam pessoas que estão com o sistema imunológico saudável, mas que matam a pessoa aidética que não tá tratada justamente porque o sistema imunológico dela tá muito reprimido. Então, quando a gente fala que a AIDS tem mortalidade zero, não quer dizer que pessoas acometidas por AIDS não morrem. quer dizer que não é o vírus em si da AIDS que mata pessoas. A taxa de mutação da AIDS é relativamente alta. Isso impede que seja criada uma vacina pra AIDS, mas não é por isso que a AIDS não é controlada. As pessoas que têm AIDS atualmente, elas vivem muito confortáveis porque, no quesito de saúde, né, porque os coquetéis que eles tratam a AIDS, eles promovem uma qualidade de vida saudável, a ponto dos vírus se tornarem não identificáveis no sangue da pessoa. Bom, ainda não tem vacina, como eu falei, e o tratamento é o coquetel antirretroviral, que bloqueia as enzimas que eu já vou falar, que propiciam a reprodução do vírus. Ah, entendi. Então, a transição da AIDS é feita pelo contato sexual, que pode ser pela exposição a fluidos sexuais, esperma, secreções vaginais, mas também pode se contrair a AIDS através do contato com outros tecidos e fluidos contaminados, como sangue e até o próprio leite materno, às vezes. Pra mãe e pra filho, a AIDS pode sim ser transmitida, tanto durante a gravidez pelo cordão umbilical, tanto pelo parto, né, onde ocorre ali um contato entre o sangue do bebê e da mãe na hora do corte do cordão, tanto na amamentação do bebê, né. Então, mães que possuem a AIDS, elas são tratadas com com coquetéis que tentam segurar um pouco a taxa de vírus durante a gestação e posteriormente. De prevenção da AIDS, a gente tem principalmente a educação sexual, né, que reduz bastante as exposições de risco, né, como, por exemplo, sexo sem camisinha e tudo mais. A gente tem como prevenção o uso de preservativos, né, o não compartilhamento de materiais perforocortantes que vão desde agulhas, como também alicate, quando você vai na manicure e você pede pra ela usar o alicate dela, se ela não quiser a engenhar a situação correta, pode ser que você tenha contato com o sangue de outra pessoa, por exemplo. E aí pode ser que as pessoas possuem a AIDS que ela transmita pra você. Materiais perforoconstantes, transfusão apenas de sangue previamente testado, né, porque antigamente, quando a AIDS foi descoberta, muitas pessoas, muitos hemofílicos, pegaram a AIDS. Por quê? Porque as pessoas que tinham AIDS iam lá e doavam sangue, não se sabia muito bem a existência da AIDS, como ela era transmitida e tudo mais. Aí as pessoas iam lá e doavam sangue, os hemofílicos recebiam sangue, recebiam sangue contaminado e aí muitos contairam AIDS. Aí com prevenção, a gente também tem o tratamento de mulheres que são portadoras de AIDS como antirretrovirais durante a gravidez, né. Então eles tentam ao máximo abaixar os níveis de vírus durante a gravidez para que eles não possam ser passados para o bebê. E aí falando sobre a estrutura do retrovírus, a gente tem as glicoproteínas, né, que revestem todo o envelope lipoproteico. A gente tem o envelope e aí a gente tem a matriz viral. Deixa eu ir passando para vocês. O envelope viral que possui glicoproteínas complementares à proteína CD4, né, que é a presente nos linfócitos, mas que no caso de retrovírus em si, proteínas, né, que são complementares às proteínas da célula que esse vírus parasita, né. Aí a gente tem a matriz viral, que é uma estrutura proteica que protege e acomoda os componentes virais. E aí a gente tem o capsídeo, que é a estrutura que protege o RNA, né, que está representada em azul aqui. A gente tem o RNA, né, que contém as informações necessárias para coordenar as atividades metabólicas do vírus, né, dentre as células. A gente tem a transcriptase reversa, que é uma enzima capaz de produzir uma fita dupla de DNA a partir do RNA genâmico viral. E a gente tem a integrase, que é a enzima que integra o DNA viral ao DNA da célula hospedera dentro do nitrosomilé. indo para a replicação do retrovírus AIDS. Bom, eu pus aqui o esquema e as fases lado a lado para vocês poderem ir acompanhando comigo. Lembrando que no esquema vai começar por aqui, em direção aqui, aí vai por aqui, por aqui, por aqui, desce e vai assim, tá bom? Só para vocês irem bater no olho enquanto eu explico. Bom, primeira fase, entrada. As lipoproteínas do HIV, elas são compartíveis, como eu já disse, com os receptores dos ninfócitos T-alcineador, né, que é a célula alvo do HIV. Então, tem uma adesão do vírus a essa proteína, como vocês podem ver nessa imagem aqui. E daí tem a fusão do envelope viral à membrana celular e a liberação aqui do capsídeo no citoplasma. Aí começam as atividades metabólicas. A transcriptase reversa, ela vai transcrever uma fita dupla de DNA a partir do RNA. Então, está mostrando nessa parte aqui, Transcriptase reversa já vai produzindo aqui o DNA. Produziu, ó. O DNA está aqui representado em amarelo, né? E aí produziu a fita dupla de DNA. E aí, o DNA viral e a integrase, né, que são essas proteínas que estão representadas em azul, elas vão migrar para o núcleo celular. A integrase vai inserir o DNA viral ao DNA da célula. E aí, vai começar a produção de RNA, perdão, viu gente? RNA, mensageiro a partir do DNA viral integrado. Então, aqui, ó, a gente tem esse fragmento do DNA viral e aí, ele vai começar a produzir RNAs mensageiros. Também, vai ser produzido o RNA genômico a partir do DNA viral integrado. Então, esse DNA aqui, ele vai produzir tanto mensageiro, né, que vai participar da síntese proteica contra o RNA viral que já vai ser agrupado dentro do capsídeo para formar novos vírus. Ai, perdão. Aí, aqui, sobre o resto das atividades metabólicas, a gente vai ter um RNA mensageiro migrando para o ribossomo para realizar a síntese proteica dos componentes virais. Então, ele vai sintetizar enzimas, capsídeo, matriz viral e as glicoproteínas. Depois, a gente vai ter uma migração das glicoproteínas para a membrana das células pedidas. Então, a gente já vê aqui essas proteínas verdinhas, ó, aqui, aglomeradas na membrana celular. E aí, por fim, a gente tem a formação dos novos vírus. A gente tem um agrupamento, né, do RNA genômico viral com os componentes virais, né, as enzimas, o capsídeo, a matriz viral. E aí, esse aglomerado aqui a gente chama de núcleo capsídeo, núcleo capsídico, e ele vai começar a migrar em direção a essas regiões que estavam povoadas pelas glicoproteínas que eu falei. E aí, essa membrana, ela vai envolver o núcleo capsídeo e aí, esse vírus, esse vírus, vai ser expelido por meio extracelular. E assim, a gente chama de vírus, justamente porque ele não está dentro de uma célula, não está acoplado a uma célula, e ele está sendo expelido para contaminar outras células. Agora, falando sobre os impactos da HIV no organismo, a gente pode classificar que ela contaminação da AIDS em três fases. primeiro, a gente vai ter a síndrome aguda do HIV. Ou seja, a pessoa que vai ter uma infecção por HIV, ela vai contrair o HIV por alguma das formas que eu já disse, contato sexual, contato com sangue, ou então da mãe para o filho. E aí, a gente vai perceber aqui uma intensa multiplicação, uma intensa produção de cópias do vírus do HIV. Essa fase inicial, ela é chamada síndrome aguda justamente por esse pico aqui de replicação do vírus do HIV. E ela é sintomática. Ela pode produzir sintomas que são semelhantes à gripe, como febre, dor de cabeça, cansaço, inflamação dos linfonodos, e ela logo vai desaparecer. Nessa fase aqui, os vírus do HIV não estão destruindo as células em grande quantidade. Eles, óbvio, vão parar de estar as células, vão destruir algumas, mas o foco do vírus do HIV é produzir o máximo de cópias possíveis sem causar grandes danos ao organismo. E aqui é a fase onde as pessoas se tornam extremamente infecciosas, quem contrai aides, e aí o sistema imune vai tentar combater o vírus desde o início e aí, como eu falei, alguns dos linfócitos vão começar a morrer. Aí a gente entra na atência clínica, que é quando o HIV diminui abruptamente o ritmo de replicação, como eu falei, tem uma queda aqui no pico, e aí os vírus existentes no organismo eles travam uma luta com os linfócitos. E aí isso dura anos, ó. Tá vendo aqui nesse gráfico que a graduação inicial é em semanas e aí de 12 semanas pula para anos? Pois é, esse processo aqui de latência clínica pode durar até 8 anos. Então, por 8 anos, os vírus existentes no organismo vão ficar matando os linfócitos T's lá e os linfócitos T's tentando formar T o HIV, mas à medida que eles contarem, eles se expõem ao HIV e aí fica nesse bate-volta e aí eles vão morrendo aos poucos, né? E o que a gente vê é um aumento, né, tímido aqui das copias de HIV à medida que vai ocorrendo uma queda gradual dos nossos linfócitos T S D4. Daí, ao final disso, a gente vê aqui uma queda bem grande nos linfócitos que a gente chama de depressão do sistema imunológico, né? E aí sim começam os sintomas da AIDS de feto. Então, conforme os linfócitos vão diminuindo, os sintomas características vão aparecendo, como inchaço do linfonodo, perda de vigor corporal, emagrecimento, febre, sudorese, infecção por fogos, parasitas, herpes e erupção na pele. Nessa fase, a gente também começa a notar as doenças oportunistas se instalando no corpo juntamente a alguns tipos de câncer. Então, aqui é realmente a fase que se o o cerdético não for tratado, ele vai ficar muito debilitado, vai ter o sistema muito debilitado e é aqui que eu falei que a AIDS começa a matar. Por quê? Porque ela abre portas para as doenças oportunistas e essas doenças oportunistas vão aos poucos debilitando o indivíduo. Agora, falando sobre a famigerada COVID-19. Bom, o liso da COVID, que tanto circula nos noticiários, é esse aqui, olha, e ele é muito parecido com o vírus da gripe. Bom, a definição do COVID seria coronavírus disease, né, seria a doença do coronavírus e ela é causada pelo vírus coronavírus. A taxa de contaminados no início de junho, que é o ano que eu estou, que é o mês, perdão, que eu estou gravando esse vídeo, é por volta de 6,5 milhões no mundo inteiro. A mortalidade, ela é variável. Por quê? Porque, de acordo com a idade, também, a gente não pode desconsiderar o estado do sistema imune da pessoa, se ela tem doenças que combam com o coronavírus, doenças que são agravadas pelo coronavírus, como são casos de doenças cardíacas, a mortalidade, ela varia, ela vai crescendo de acordo com a idade, né, e ela também se torna mais alta caso a pessoa é pacífica de algum grupo de risco, ou seja, tenha alguma doença crônica respiratória, ou tenha também alguma doença cardíaca. Né, são doenças muito específicas, eu estou abordando isso de uma forma mais rasa, até porque não deve cair no Enem, né, um conhecimento tão específico assim, e eu estou mais contextualizando vocês sobre o assunto. Bom, a taxa do coronavírus é estável, o que é uma notícia boa, e o que não se possibilita criar vacílios para o coronavírus sem aquele medo de, ah, o vírus vai mutar e a vacina vai ser ineficiente daqui a alguns anos. E a vacina, ela está em andamento nos Estados Unidos, no Reino Unido, na China e no Brasil. No Brasil tem projetos tanto na FMG quanto na USP quanto na USP e no Unicamp, em outros federais também, mas principalmente nessas. Bom, o tratamento do coronavírus é variável, vai de acordo com o estado do paciente, e eu até postei uma médica para postar essa informação e ela me falou que não seria tão necessário alunos do ensino médio saberem sobre isso, já que o tratamento varia muito de acordo com o paciente, mas o que eles fazem no hospital é tentar aliviar os sintomas através de medicação e em caso a pessoa realmente está em possibilidade de respirar por conta própria eles vão lá e entusam a pessoa. Mas o tratamento varia muito e não é muito necessário que você saiba profundamente sobre ele. A transmissão do coronavírus é a mesma da gripe, ela é direta por via aérea ou indireta, ou seja, se a pessoa espirrar, tossir, perto de você em você ou no ambiente que você está você vai se contaminar e você também pode se contaminar ao ter contato com superfícies alimentos e indivíduos que estão contaminados. Daí de prevenção a gente tem evitar o contato próximo com pessoas com infecções respiratórias agudas higienização frequente da mão que é o que a gente fala das duas atitude de higiene e saúde pessoal higienização de alimentos higienizar as mãos principalmente depois do contato com pessoas doentes roupas higienizar as roupas e qualquer coisa que venha do exterior pessoas com infecção respiratória aguda devem praticar a etiqueta de tosse ou seja torce dentro do casaco embaixo do braço para que a tosse não vá para outras pessoas e não se propague tanto no ambiente e também em caso de sintomas sugestivos de insuficiência respiratória que a pessoa procura o médico e aí gente é isso de coronavírus o que vocês precisam saber é mais a contextualização dele tem os aspectos biológicos seus impactos provavelmente na saúde pública e tudo mais entender que ele é um vírus de RNA simples muito parecido com o vírus agrimpo e a forma de aplicação é igualzinha no mais é isso de vírus boa sorte para vocês nos estudos e até logo